Seja bem-vindo a TMK Auto Center. Oficina multimarcas, mecânica, troca de óleo, pneus, alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Auto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona, 1355, Oswaldo Cruz. Nós ficamos um pouco tristes porque o nosso município não chegou a atingir 69% de cobertura vacinal. Então, assim, até foi estendida a campanha já pelo Ministério da Saúde, estendeu novamente até 30 de outubro. Então, a saúde estará fazendo uma ação junto com a educação. Vamos enviar as creches e escolas. Vamos solicitar carteira de vacinação e já enviar uma autorização para os pais ou responsáveis. Enviarem novamente as escolas e a nossa equipe de todas as unidades da sala de vacina estarão indo nessas creches e escolas para vacinar. Então, peço, assim, por favor, né, que os pais e responsáveis autorizem para que nós possamos aumentar essa cobertura contra a poliomielite. Lembrando também da vacina contra a Covid, que a nossa cobertura também diminuiu bastante a procura. Já estamos vacinando quarta dose pessoas acima de 30 anos e começamos a vacinar crianças de 3 e 4 anos. Mas a procura ainda está muito, muito baixa. Então, por favor, vamos continuar a vacinar.